E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo da Carteira do Milhão, episódio de número 24, onde iremos investir R$ 2.000 na Bolsa de Valores. Vamos para a próxima tela, ressaltando que este vídeo não é uma recomendação de investimento. E você deve estar se falando, ah, se você já fez o Carteira do Milhão esse mês, por que você está fazendo de novo? Porque a Bovespa, ele caiu 2,73%. Então, eu tinha uma reserva de oportunidade, esperando essas quedas acontecerem. E eu vi que hoje também era um dia, assim, bom para você aportar. Então, eu peguei essa reserva de oportunidade que eu guardei, esperando essas baixas. Então, realmente, hoje o mercado derreteu. Eu já estava acompanhando de manhã e eu vi, assim, de manhã os preços estavam bem melhores, né? Mais ou menos, assim, umas 11 horas. Aí depois recuperou, depois caiu de novo. Sempre assim, no finalzinho, caiu de novo, né? Geralmente, tá? Geralmente. Então, é, você tem que aproveitar essas quedas, gente. Então, o por que que caiu? Então, vocês podem ver aqui, aqui tem mais ou menos o acompanhamento. Mas, o que que realmente está pegando é por causa desse aqui, tá? Aqui, por causa da super quarta, né? Super quarta, né? Aqui, vai ter, né? Tipo, os juros do Banco Central Brasileiro e do Federal Reserve, dos Estados Unidos. Então, todo mundo está atento ao que que realmente eles vão fazer, né? Dos juros, né? Então, você sabe que aumenta os juros e então o capital volta para um país mais seguro, que são os Estados Unidos. Então, todo mundo está atento ao que que está acontecendo, né? Referente à inflação de maio dos Estados Unidos, né? Então, o tio-tio Biden, aí ele realmente está fazendo muito bem, né? Para a inflação, né? Mas, é basicamente isso, né? Então, todo mundo está atento, né? Está tendo esse pessimismo no mercado. E quando a bolsa cai, são ótimas oportunidades para a gente também comprar boas empresas a preços descontados. Ok? Então, chega de delongas. Vamos aqui para o perfil aqui, né? Do... Da nossa carteira. E é lógico, já que a bolsa caiu, é lógico que a carteira também caiu, né? Mas, é que a gente não está... Já que a gente está pensando para médio e longo prazo, essas oscilações não impactam tanto a gente. Porque a gente está investindo em setores perenes, né? Que... É lógico que eles também vão ter volatilidades por ser carteira de renda variável. Mas, não são empresas assim que, tipo, dificilmente vão quebrar. Dificilmente, tá? Não estou falando que não há o risco de quebrar, ok? Então, conforme a capa já denuncia, a gente vai fazer aqui os aportes. Vamos aqui para a site do Status Invest. Então, a primeira empresa que a gente vai ver vai ser a OS Brasil. Então, hoje, vocês podem ver, o preço de uma queda assim, legal, cara. 10,27 e depois subiu novamente, ele recuperou, né? Mas, ainda está num preço interessante, 10,56, pois... Eu estou comprando quando, né? No meu caso, assim, a SB é uma empresa de... Por enquanto, de crescimento, porque ele não está pagando dividendos. Ele está investindo em energia solar. Então, eles estão investindo, ok? Por isso, por causa disso, que eles não estão pagando dividendos. Não estão pagando proventos. Então, é uma empresa que é de crescimento e de futuramente dividendos. Então, eles chamam que é uma empresa que é uma empresa de crescidendo, ok? Então, a gente vai estar aportando aqui nessa empresa. Então, deixa eu pegar a nossa calculadora. Calculadora que vai ser R$ 400,00, dividido por 10,56, que vai dar 37, vai ser 38 ações. Beleza? Então, vamos aqui para o site dos meus dividendos. Nova ordem, AESB3. 38 ações, preço unitário 10,56. Salvar. Agora, o próximo aporte... Deixa eu fechar aqui a calculadora. O próximo aporte que a gente vai fazer vai ser no setor de saneamento, que também deu uma mega queda. Vai ser a Kupasa. CSMG. Então, deu uma mega queda. Então, é uma empresa que está sendo vendida abaixo do seu valor patrimonial, ok? Deixa eu ver a Sanepar. Será que eu pego a Sanepar? A Sanepar também, né? Opa! Eu vou pegar CSMG. Na Sanepar também, dois setores no setor de saneamento, que também vale a pena, ok? Mas dessa vez eu vou estar aportando na CSMG, que é a Kupasa. Então, vamos lá. Vai ser R$ 400,00, dividido por 12,8, que vai dar 33 ações da Kupasa. Então, vamos ver aqui. Nova Ordem, CSMG. 33 ações a R$ 12,08. Beleza! Agora, a próxima empresa vai ser... Itaúsa. Itaúsa que deu uma queda, assim, legal, gente. Itaúsa está nos mesmos preços de pandemia. Então, eu acredito que está no preço até que interessante. Ó, 5 anos. Aqui aparece 6. Por quê? Porque, na verdade, não está 6. Se você for ver a cotação nominal, naquela época estava em torno de 8. Mas por que está parecendo 7? Porque a empresa ficou pagando de provento, pagou o dividendo dessas coisas, né? Então, eles descontam dos dividendos pagos o valor da cotação, entendeu? Por causa disso que o valor aqui caiu. Beleza! Mas eu lembro que, na pré-pandemia aqui, eu tinha pago em torno de 8 reais, gente. Então, eu lembro muito bem, porque eu fiz aqui as operações. Beleza! Então, deixou aqui. R$ 400,00 dividido por 8,77 vai dar 45. 46 ações. Então, vou aqui no site dos meus dividendos. e TSA 4. 46 ações. Preço unitário 8 e 77. Ações da Itaúsa. Agora, o próximo setor, na próxima ação, próximo ativo. É no setor bancário, que é o Santander. Samb3. Então, se estiver abaixo dos 15, eu estou comprando. Beleza! Então, vamos aqui para a nossa calculadora. R$ 400,00 dividido por 14,50, que vai dar 27. É... 28 ações. Vamos lá, aqui. Samb3. Quantidade, 28 ações. Preço unitário, 14,50. Agora, a última empresa vai ser a setor de transmissão, que eu adoro bastante, que é a TRPL. Hoje, ele chegou a cair até 22,85. Nossa! Tipo... Abaixo dos 24, eu estou começando a aportar, né? Então, está num preço até que interessante, gente. Um setor perene que sempre tem pagos bons dividendos. Então, vamos aqui para a nossa calculadora. R$ 400,00 dividido por 23,11. Vai dar em torno de 17 ações. Então, a gente vai aqui. Nova ordem. TRPL, 4. Quantidade, 17 ações. Preço unitário, R$ 23,11. E vamos atualizar aqui as operações. A gente comprou de cinco empresas. Vamos ver como é que está a nossa fatia aqui da pizza. Então, está mais ou menos assim. USB, TRPL, Sanepar, Copasa, BB Seguridade, Santander, Coppel, WIS e outras pequenas divisões. Beleza? Então, eu acho que... Hoje, eu vi que realmente estava uma boa oportunidade para alocar. Então, é nessas quedas em que vocês devem aproveitar para fazer novos aportes. Ok? Então, eu acho que é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou dislike. E acompanhe os próximos episódios da nossa Carteira do Milhão. Valeu!